O local escolhido para a festa era bonito, espaçoso e bem acolhedor. Afinal de contas, Marília Mendonça tem muito o que comemorar em um ano. Uma trajetória de tanto sucesso em um curto espaço de tempo. O Juliano compõe músicas junto com a Marília há quatro anos. Ele estava com a cantora quando ela teve a ideia de presentear a equipe com esta festa. Na estrada ela falou assim, eu estou pensando em fazer uma festa surpresa para a equipe, comemorar um ano. E o que a gente faz? Eu falei, se você quiser comemorar a casa de alguém. Ela falou, não, eu quero fazer uma surpresa, eu quero levar algumas bandas, contratar umas bandas, fazer uma surpresa para a galera. Aí a gente teve a ideia de vir para um espaço maior, né? E todo mundo trazer a família, porque eu acho que ia ficar bem apertado se fosse na casa de alguém. Segundo ele, Marília Mendonça é sempre autêntica, sendo patroa ou amiga. A fama não a deixou diferente. Ele até mostrou alguns vídeos de momentos engraçados e descontraídos que os dois tiveram juntos. Neste, ela viaja no ônibus junto com a equipe. Neste aqui, Juliano pula o portão do estúdio, porque ninguém atendeu o interfone e eles ficaram do lado de fora. Ela sempre trata todo mundo de igual para igual, não coloca ninguém nem abaixo nem acima dela. É bem extrovertida, brinca com todo mundo, zoa todo mundo, todo mundo tem um apelido. É bem legal estar com ela, conviver com ela. É, a farra entre esse pessoal é garantida mesmo. E a maior parte da equipe da Marília Mendonça trabalhava com o cantor Cristiano Araújo. O Júnior era um deles. Depois da tragédia, ele chegou a jurar que não trabalharia mais com nenhum cantor. Mas o que ele não esperava é que o futuro reservava uma surpresa. E das boas. A impressão que eu tenho é que o Cristiano chegou no céu e pegou e colocou tudo o que ele tinha. Da forma que ele era, ele colocou na Marília e falou assim, agora você vai cuidar da minha segunda família, que eles precisam de você. Porque o Cris e a Marília, eu costumo dizer que até a família deles são iguais. E eu vou conversar agora com ninguém mais, ninguém menos, porque o namorado da Marília Mendonça, ele que conheceu ela há sete meses, porque ele contratou um show dela lá em João Pessoa, na Paraíba, né? Mas a gente não está aqui para falar disso não, viu? A gente está aqui porque ele foi o responsável por organizar toda essa festa, já que seria surpresa para a equipe, né? Então ela teve que contar com você. Isso. É, na realidade, foi uma questão mais de gratidão pela equipe que ela tem, com o pessoal. E como ela não tinha tempo de estar organizando um evento como esse, aí teve que contar não só comigo, mas com alguns amigos, como o Chula e o assessor dela, que é o Gabriel. E que festa, com direito a show ao vivo e tudo mais. Foram várias bandas que tocaram, dentre elas, Banda Carisma. A festa está aprovada? Está ótimo! Aproveitamos. Quanto sucesso e a festa também é sucesso. Tamo junto, Marília, é nóis! E quem também se apresentou foi o Tony Farra, que viajou dois dias de ônibus, somente para prestigiar o aniversário de um ano de carreira da amiga. Conheci a Marília no meu show lá no Nordeste. Uma pessoa muito humilde, me acolheu com todo o coração. Eu sou muito grata a ela. Vocês não estão sentindo falta de ninguém nessa reportagem? Certeza que sim, né? Olha ali ela. Está ali toda descontraída, com a família, com os amigos. É claro que eu vou lá fazer uma entrevista com ela. Vem, vem comigo aqui. Olha eu atrapalhando aqui. Olá, tudo bem? Tá jóia? Vem aqui conversar comigo, pode ser? Bora, bora! E essa festona aqui, Marília? Vem cá. E essa festona aqui? Paz, esses meninos merecem um mundo. Isso é o mínimo que eu posso fazer para retribuir todo o carinho que eu ganhei em um ano. Eu acho que Marília Mendonça está assim em um ano. 90% é culpa desses meninos. É culpa do profissionalismo que esses meninos tiveram. É culpa da base que eles me deram. A gente é uma equipe muito unida. Os meus meninos trabalham muito felizes sempre. Porque eu estou sempre presente. Seja desde o técnico de sono, até a banda, até a equipe que desmonta as coisas. Todo mundo, de verdade, a gente é muito unido. E eu só tenho a agradecer a todo mundo, tudo isso, por todo esse carinho que eu recebo. Eu acho que não tenho nada, já vamos genial, vou väljar vocês. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso?